Fala aí galera, trago boas novidades pra vocês. A 1xBet fará alguns sorteios esse mês em parceria com o nosso canal. 1xBet é o nosso patrocinador e é a maior casa de apostas do mundo, que trabalha em cooperação com a La Liga, com o Campeonato Italiano, Chelsea, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Apostas não só em esportes, mas também em esporte. Nesse sorteio você pode ganhar desde camisa de seu clube favorito, entre outros presentes. Cadastre-se, use o meu cupom e terá o dobro de valor que depositar. Se perderem terá um reembolso de até 10 dólares. Como participar do sorteio? Clique no link no primeiro comentário fixado, faça já o seu cadastro e deposite qualquer valor. Envie um print para o e-mail do canal com o texto Quero a camisa do Corinthians. Os vencedores serão anunciados no Instagram do canal. Portanto, sigam lá e boa sorte! Fala fiel, beleza? Adriano aqui trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre quem pode chegar e quem pode sair no time do Corinthians para a temporada de 2021. A meta de likes para esse vídeo é de 1.500 likes. Então já deixa o like aí, é de graça e fortalece bastante o meu trabalho. Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora para o vídeo. Bora começar com quem pode estar de saída. O primeiro nome dessa lista é o chileno Ângelo Arauz. O meta despertou o interesse do Defensa e Justiça da Argentina. O atual campeão da Sul-Americana deseja contar com Arauz a princípio por empréstimo. Porém o Corinthians deverá fazer jogo duro, pois não deseja perder o jogador. Outro que está correndo risco de sair é o meta-atacante Luan. O jogador que ainda não mostrou para que veio, vem amargando a reserva do timão e nem vem entrada em campo nos últimos jogos. O diretor Roberto de Andrade fez elogios ao jogador, mas não garantiu o futuro do mesmo no timão. Inclusive, não descartou utilizar Luan como uma possível moeda de troca numa eventual negociação. O que o Corinthians tenta segurar a todo custo e que vem sendo bastante sondado pelo futebol árabe é o volante Xavier. Nos últimos dias, o Corinthians recusou uma proposta de 3 milhões de euros, cerca de 22,5 milhões de reais do Alnácio. Duílio ainda fez uma contra-proposta de 5 milhões de euros, mais ou menos 32 milhões de reais aos árabes que desistiram da negociação. O que pode estar saindo por conta da situação financeira do clube é o zagueiro Jemerson. O Corinthians está estudando as inovações do zagueiro, do Cazares e de Otero. Porém a renovação com o Jemerson será mais complicada por conta dos valores que são bem altos. Ultrapassa o teto de investimento do clube. Outros dois que podem estar com os dias contados no Corinthians são os atacantes Everaldo e Matheus Davó. Ambos devem ser envolvidos em uma negociação envolvendo o Pedro Raul do Botafogo. E é falando de Pedro Raul que iniciamos aqui agora a segunda parte desse vídeo, onde iremos falar sobre quem pode estar chegando. O centroavante do Botafogo está em negociações com o Corinthians. O jogador possui 12 gols na temporada, uma média baixa, porém, analisando a situação do Botafogo, acaba se saindo muito acima da média. A diretoria está cogitando envolver Everaldo e Matheus Davó pela contratação do centroavante. O clube carioca possui 70% dos direitos econômicos do atleta e está devendo 1,5 milhões de euros, mais ou menos aí 9 milhões de reais ao jogador, por ele ter completado 60% dos jogos na temporada. Para a negociação com o Corinthians fluir mais rapidamente, Pedro Raul teria que abrir mão de parte desse valor para não ter problemas com o Botafogo. Mas o nome do Botafogo, que teve seu nome citado nos últimos dias, foi Matheus Babi, porém o Corinthians não irá atrás do jogador. Roberto de Andrade já descartou e ainda disse que planeja dar oportunidades ao centroavante Cauê, que joga na mesma posição do Botafoguense. E é uma das nossas maiores joias da base. Um nome que já é certo que jogará no Corinthians é o atacante André Luiz. O jogador está retornando ao timão por conta de um calote que o Alvinegro levou do clube coreano pela contratação do atacante. Outros vários nomes foram citados nos últimos dias. O diretor Roberto de Andrade, novamente, foi a público esclarecer quem vem e quem não vem. Sobre Nicão, não faz parte dos planos. Sobre Vina também não. Henrique Dourado e Pedro Rocha tampouco. Sobre Roger Guedes, o diretor Alvinegro falou o seguinte. Pelo que sei, não quer sair da China antes de terminar o seu contrato. É um bom jogador, não tenha dúvidas. Sobre William Bigode, Roberto citou que no momento não está negociando com o jogador, mas que futuramente nunca se sabe. Sobre Guilherme Bales Flamengo, ele disse o seguinte. Foi muito perguntado e ele é do Madureira. Estava emprestado ao Flamengo, mas a gente não tem negociação com ele. Nenhuma. Para finalizar, dignar que sensação do Mundial, o centroavante francês, também foi descartado. Abre aspas, fora da realidade. Abre aspas, fora da realidade.